DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Aquela quer sentar aqui uma vez, quer sentar de novo Lindo sou eu de roupa pelado, eu sou gostoso Ela gosta do cara que é marrento mesmo, que na cama pega bolado Pretendo pau pesado, todo tatuado Se falar no Curiri, vai lembrar o seu passado Esse é o ponto fraco, é o dia de Curiri, mano Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Aquela quer sentar aqui uma vez, quer sentar de novo Lindo sou eu de roupa pelado, eu sou gostoso Ela gosta do cara que é marrento mesmo, que na cama pega bolado Pretendo pau pesado, todo tatuado Se falar no Curiri, vai lembrar o seu passado Esse é o ponto fraco, é o dia de Curiri, mano Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto Toma sacada de quarto, toma botada de quarto Quer romance, assista um filme, quer prazer, entra pro quarto DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro